Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Eu sou cerveja, eu tomo muito cerveja. Tô pensando em maio, vamos maio? Você pode ir maio de novo? Muitas vezes eu tomo cachaça, eu não sou tomador de cachaça. Eu ganho muita cachaça, mas eu não tomo. Eu na verdade sou cerveja. E vinho eu também não gosto. Agora eu tô tomando, porque sou que nem criança. Me dão na mão, eu coloco na boca. Mas eu gosto mesmo de tomar cerveja. Entendi. Cerveja se torna de golada, né, bicho? É bom. Vinho você tem que ficar assim. Aqui, aqui, ó. O que, o que? Zé Vinho. Não, ainda tem o jeito de segurar, tá? É, tem uma frutose que tem... É, o aroma madeirado. É, o aroma madeirado. Notas de caramelo, baunilha e... Ah, toma aqui pra ficar bem louco. Zé, o sabor de milagre. Lotas de gravatas de gergelim. Ah, o que é? É tudo aí. Porque o sabor da terra, a uva pega o sabor da terra. O terroir. Come terra, então, caralho. É, é. Porra, pega uma colher de terra e come. É isso. O sabor do terroir. E a cerveja, não. E eu não tenho... Eu gosto dessa cerveja, eu gosto de toda a cerveja. É. Qualquer uma serve. Pra mim não tem... Ah, esse é melhor. Não é nada. Vou mandar pra você a cerveja do filho do Vicentão, que tem uma cervejaria. Então manda. Ele tem uma cervejaria. Eu tô pensando em maio com bola lá pro Pantanal. Bora? Com você? Xalanão. Eu fui pro Pantanal passear. Ele não sabe que é bom. Ele não sabe que é bom. Você tem que dar pra você pescar. Xalana. É uma delícia. Você levanta de manhã. É bom pro caralho. Você levanta de manhã, vai dar uma pescadinha até as onze e meia. Pega a voadeira. Pega a voadeira. Com o piloteiro que põe a isca pro senhor. Põe a isca mais. Ah, põe a isca. Põe pra nós. Eu e o Tonho. Eu e o Tonho e mais um piloteiro. Aí pescando, pescando até as onze e meia. Aí a gente volta. Se você pegou algum peixe, peixe que você possa trazer. Que você guardou. Você guarda, você traz pra fritar ali na hora pra você comer. Legal. Aí você come tomando cerveja. Aí dorme. Você tem que dormir. É. Dorme até as cinco horas da tarde. Na descansadinha. Na descansadinha. E o Xalanão tá subindo. É. Aquele motorzinho, né? Maravilhoso. Delícia. Lá na Joyce. Lá na Joyce. Vamos na Joyce. Daí eu peguei mais uma pescadinha até. Aí começa a juntar muito morcego. E nós voltamos. Sete horas da noite. Começa a passar morcego. Enche o saco. Enche o saco. Aí nós voltamos. E dedo da chave. Não tem pernilongo. Não tem morcego. Não. E o churrascão rola. Aí, musicão sertanejo. Churrascão. É bom, bom. E cerveja. E fala mal do vírus dos outros. E não tem celular. Não tem celular. Não tem internet. Isso é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa que inventaram. Que negócio de podcast. É que você pode falar mal das pessoas. Pode. E quem você quiser. Falar bem é ruim. É. Falar bem. Paz ali é muito bom. Eu não sei engraçado. Você fala mal. Fala mal. Faz parte. Porque todo mundo fala mal de todo mundo. Todo mundo fala mal de mim. Então eu falo mal de todo mundo também. É. Você fez mais amigo ou mais inimigo esse teu jeitão, Ratinho? Eu acho que eu fiz mais amigo. Que bom. Mais amigo. Porque a minha maldade não é séria. Eu não pego raiva, rancor de ninguém. Isso é zoeira. Você perguntar se eu tenho algum inimigo, nem nenhum. Que bom, cara. Que eu saiba eu tenho. Coisa boa. Se tiver um, não se fia das coisas. Que eu saiba eu também. Não sei. É um lazarenta. É um lazarenta. É um lazarenta. Que demais, cara. Baladeiro, baladeiro. Eu? É. Já foi baladeiro? Nunca foi na vida. Não, fui. Naquela época que vocês mostraram aquela fotografia. O cabeleiro lá. O cabeleiro. Dançava pra cacete. É mesmo? Dançador. Era bom. Era bom. Forrozeiro? Era forrozeiro. Eu falava lá em Curitiba tinha um baile. Baile do pato. O cara, ele assava os patos. E a meia-noite ia um pato em cada mesa. E o atúnio ia lá pra dançar. Eu ia toda vez falar pra minha mulher que ia fazer reportagem. Ia dançar e comer pato? Ia dançar e comer pato. E comer outra coisa. Não, outras coisas eu não comia. Não, eu... Não, Curitiba... Pô, a gente faz aquela festa fantasia espetacular em Curitiba. Curitiba é foda. Era o baile do... Baile do Curitiba. Tito, Tuto, Tito, sei lá. Que diabo. Tuca, não lembro. Mas que puta festa. Lá em Curitiba, uma puta festa. Eu gosto de bailão. Bailão que o povo sabe dançar. Hoje, o homem vai no baile e já vai direto na bebida. Vai. Pô, vai ganhar uma menina. No nosso tempo, nós íamos atrás de conversar. Bem, mulher. Como é que era o teu aprox? Eu tô chegada. Eu era engraçadinho. Eu entendi. Gozadão. Isso é bom. É, mãozinha mais fácil, mas tá lindona. Louco pra comer, mas não conseguia. É foda isso, né? É uma arte. No meu tempo, no meu tempo, 1980, 80 pra baixo, eu casei em 81, então... Anos e 70 ali, vai. Meio dos anos e 70. Aqui, por aquele tempo, não tinha mulherada. Não tinha negócio de mulherada. Não, não. Igual da hoje, não. Mas tá louco. Hoje tá demais, né? Ah, não. Tinha que batalhar. Tinha que batalhar. Ah, é. Pra você pegar uma na zona só. Na zona. É. Tinha na zona. Não tinha... A gente não tinha dinheiro pra ir na zona. As mulheres da zona não fazem de graça. A primeira vez que eu... Eu vou abrir uma zona, eu e o Vicendão. Vou abrir. Nossa, o Vicendão. Na casa dele. Se o seu sogro topar... Meu sogro é fodido. Aí você põe ele na portaria. Pronto. Vai aí. Porque tem cara de brabo. Você fica no caixa. Fico. Fico no caixa. Fechado. Nós vamos abrir. Ele tá vendendo a casa. Nós vamos abrir uma zona na casa dele. Põe uma luz vermelha, né, irmão? Então, põe uma luzinha vermelha na porta. Eu tô com duas primas desempregadas. É só avisar. Mas vem cá. Mudou o ratinho. Porque tem aquela coisa da primeira vez. Quando o cara aprende, o sabor nunca mais reverte. O cara fica ligeiro. Quando você perdeu a primeira vez, você fica louco. A primeira vez de quê? Quando você descobre o... A virgindade? Ah, quando quebra. O primeiro picote, é. Ah, não esquece. A primeira vez não esquece, não. Ah, não esquece mesmo. Não, você vira outra pessoa, né? Ah, vira isso aí. É bom, né? Você já sabe o caminho das pedras, né? Assusta a primeira vez, mas depois você começa... A entender como é que funciona. Como é que abre a porteira, né? Ah, é muito bom. Vixe, Maria. Aí você vai ficando velho e vai dar uma raiva. Por quê, porra? Hã? Por quê? Porque quando você tem 25 anos, você almoça três vezes por dia. É. Quatro. É, cinco. Depois de véia. Uma marmita por semana e olha lá. É. Uma vez por mês. É meio assim, né? Olha lá. Dá uma desanimada, né? Dá uma desanimada. Você só olha. Mas não tá bom. Não, já... Eu não posso reclamar. Então, não tá bom. Não, mas eu queria ter mais. Ah, mas tem artifícios hoje? Não tem nada. Subterfú, temos. Temos instrumentos aí. Você não tomou? Não, eu tomei. Porra, então você vai gostar. Eu também. É gostoso, hein? É, já tomou? Tu joga a toalha molhada e mantém. Acha. Confia no pai. Não cabe a toalha ali. Não cai, não, mano. E rosto. Manda uma azul. Joga... Dá pra fazer um lenço. Seco. Não precisa nem molhar. Seco. Lêncio seco. Você tem problema no coração? Não tenho. Então, cara... Passa no médico e vê se você pode tomar. Vai no teu médico. Você vai gostar. Faz um experimento. O problema... O Emílio falava isso na rádio. Eu ri pra caralho que ele falava isso. O problema... É que ela se apaixona por aquele piru que não é teu. É que ela se apaixona por aquele piru que não é teu. Hum.